A paz do Senhor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, hoje é dia 1º de fevereiro de 2022 e eu quero junto com você hoje apresentar a Deus o nosso mês, é muito importante, veja, janeiro já se foi, passou e eu louvo a Deus porque o Senhor nos abençoou nesse mês de janeiro e agora Ele está nos dando a oportunidade de iniciarmos mais um mês, iniciarmos o mês de fevereiro e eu quero junto com você hoje fazer um acordo, fazer um compromisso, uma aliança de juntos hoje orarmos e nos comprometermos com Deus de buscarmos a Ele ao longo deste mês de fevereiro ainda com mais intensidade do que durante o mês de janeiro você concorda com este desafio? É necessário, irmãos, este mundo está indo de mal a pior e todos os dias nós somos influenciados de diversas maneiras para que a gente se afaste da presença de Deus para que a gente não vá em direção a Deus por tantos motivos, mas eu quero com você agora quebrar essa influência satânica sobre as vidas dos crentes muitas vezes que nos impede de prosseguir ou nos desanima de alguma forma, sabe, essas coisas assim e hoje nós vamos vencer isso no poder do sangue de Jesus, amém? mas deixa antes da gente continuar nesse assunto, te lembrar da leitura bíblica isso faz parte também já desse acordo, leia todos os dias a Bíblia, todos os dias é importante para você, aqui na descrição do vídeo tem o link para você baixar o plano de leitura e também tem o link para você entender como que nós fazemos o plano, a leitura diária eu posto os vídeos aqui da leitura diária, as pessoas assistem e acompanham na Bíblia as pessoas só assistem ou as pessoas acompanham diretamente na sua Bíblia é importante que você faça, vamos ler a palavra de Deus, pois ela é alimento para a nossa alma, amém? se você não é inscrito, se inscreva, porque todos os dias nós temos aqui basicamente três ações primeira, ler a Bíblia, eu posto logo à meia-noite, você já pode ler às quatro da manhã eu posto a oração da manhã e às dezessete e quinze da tarde às dezessete e quinze da tarde eu posto também a oração da noite então Deus tem nos abençoado desta forma, amém? bom, estamos iniciando mais um ciclo, você conseguiu fazer em janeiro o que você planejou? eu não consegui sinceramente realizar tudo o que eu pensei o mês voou, eu tirei uns dias de folga, comentei com vocês e na folga eu procurei descansar realmente a minha cabeça desculpem, para voltar renovado, para continuar firme e agora eu vou focar bastante nesse mês de fevereiro para que eu avance nos meus projetos diante do Senhor ministérios aqui na igreja, as minhas coisas pessoais também com Deus, minhas leituras, minhas reflexões trabalha aqui no canal, então tem muita coisa para fazer peço também orações aí de vocês por mim nesse sentido e pense agora, aquilo que você planejou lá no começo do ano você conseguiu avançar ou está parado? se estiver parado você vai resgatar então eu quero nesta oração junto com você apresentar a Deus o nosso mês de fevereiro pedir que Ele nos ajude mas em especial, eu vou orar pedindo que Deus nos abençoe para que nos aproximemos ainda mais da presença dEle este é o meu propósito nessa oração vamos juntos? Senhor em nome de Jesus eu apresento neste momento Senhor este mês que se inicia hoje, o mês de fevereiro um mês um pouco mais curto pelo menos um, dois dias mais curto ele vai ser uma bênção Senhor nós teremos aí também as atividades carnaval e outras coisas tem tantas coisas acontecendo Senhor mas nós queremos aqui apresentar a Ti o nosso mês e pedir Senhor que o Senhor nos abençoe para que a gente dê continuidade a Deus aos projetos que nós iniciamos no começo do ano e que nós nos projetamos para realizar Senhor, um doze avos do ano já se foi e agora Senhor nós estamos entrando no segundo mês o meu segundo mês, o mês de fevereiro eu apresento a Ti Senhor e em nome de Jesus agora eu repreendo Satanás declaro ele derrotado Senhor com as suas distrações e outras coisas mais e meu Deus eu foco agora em Ti eu foco na leitura da Tua Palavra eu foco na oração eu foco na minha busca diária a Ti Senhor para alinhar de uma forma ainda mais assertiva os meus projetos e tudo aquilo que eu tenho para desenvolver diante da Tua presença em nome do Senhor Jesus eu te peço estenda a Tua mão Senhor e prospera o meu mês de fevereiro de igual modo Senhor eu apresento o mês de fevereiro de cada uma dessas pessoas que estão orando comigo neste momento e Senhor eu apresento para que seja um mês de expansão para que seja um mês de bênção para que seja um mês de realizações para que seja um mês meu Deus onde nós seremos mais crentes onde nós oraremos mais onde leremos mais a Tua Palavra onde venceremos ó Deus os nossos desafios venceremos os nossos limites venceremos pecados que tentam nos distanciar de Deus ou nos separar do Senhor nós repreendemos tudo isso no poder do sangue de Jesus e declaramos ó Deus que a Tua bênção a Tua unção está sobre a nossa vida nós somos filhos de Deus filhas de Deus na Tua presença e clamamos agora Senhor uma cobertura especial do Teu sangue sobre a nossa vida para que a gente prospere nesse mês nos dê saúde Senhor prospera a nossa saúde física prospera a nossa saúde emocional prospera a nossa saúde psicológica emocional sentimental e espiritual meu Deus que haja um alinhamento que haja um engajamento da nossa parte e que o Teu Espírito Santo tenha acesso a profundeza da nossa alma ao nosso coração para nos direcionar que sejamos maleáveis ó Deus aquilo que o Senhor quer agir fazer na nossa vida por nós e pelo Teu reino eu abençoo os Teus filhos Senhor eu abençoo as Tuas filhas eu declaro Senhor saúde eu declaro prosperidade e Senhor eu declaro consagrado no Teu altar o meu período esse mês de fevereiro o período o mês de fevereiro dessa pessoa que ora junto comigo nós consagramos no Teu altar meu irmão minha irmã diz assim Senhor meu Deus eu consagro o meu mês de fevereiro a Ti eu Te buscarei Senhor eu Te buscarei e eu Te encontrarei porque eu vou Te buscar de todo o meu coração em nome de Jesus amém amém e amém então nós precisamos ter atitudes ações de quem quer buscar a Deus em primeiro lugar então você vai ler a Bíblia todos os dias você vai fazer o devocional todos os dias e você vai participar da oração da noite todos os dias aqui no canal é importante que você faça isso é importante que você faça porque assim você estará indo mais próximo da presença de Deus e o seu mês será poderoso em nome de Jesus amém louvado seja o nosso Deus e eu quero anunciar pra vocês uma novidade segunda-feira próxima nós vamos iniciar uma live às 6 horas da manhã nós vamos aqui ter um momento especial de oração ao vivo a cores tomar café junto com vocês 6 horas da manhã eu quero que você se prepare eu quero que você convide muitas pessoas porque nós vamos orar por milagres maravilhas nós vamos buscar a presença do Senhor como nunca nós buscamos e nós seremos encontrados e encontraremos o Senhor com toda certeza Deus te abençoe e até a oração da noite às 17h15 eu te espero lá porque ela também está uma benção em nome de Jesus fica com Deus Deus te abençoe 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 Deus te abençoe